Olá galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu trago para vocês como você pode deixar o seu smartphone Android muito mais rápido e fluido sem travar, beleza? Bom, mas antes que eu prossegue com esse vídeo aqui do canal, eu quero saber disso para vocês, a clima dessa vez, deixa um like aqui embaixo se você gostou do conteúdo desse vídeo e também se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se nesse botão vermelho aí embaixo e ative o sininho de notificação para você poder receber mais vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo, ok? Bom, então o primeiro passo a ser realizado é você entrar nas suas configurações, a gente vai estar realizando esse procedimento, mexendo nas configurações do seu smartphone e também utilizando o aplicativo da Google Play Store que se chama Boste, beleza? Bom, então a gente vai entrar aqui nas configurações do seu smartphone e agora você vai descer lá embaixo até a última opção que é sobre o telefone, ok? E também vai aparecer aqui a sua opção que é a opção do desenvolvedor, mas é bem provável que ainda não esteja habilitado no seu smartphone, então nesse caso eu vou te mostrar como você pode realizar esse procedimento, então você vai ver até a opção de sobre o telefone e vai ver até número de complicação ou até mesmo número do modelo e vai dar 7 cliques até aparecer a opção de opções do desenvolvedor, então você vai selecionar e vai descer lá embaixo até a última opção E aqui o que você vai fazer basicamente é marcar a opção de não manter atividades, vai estar desmarcado, então você vai marcar Feito isso então, você vai baixar o aplicativo Boste, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Assim que você baixar o aplicativo, você vai abrir e essa vai ser a interface principal do aplicativo Aqui na primeira opção é a otimização do seu telefone, ou seja, a memória que você está utilizando nesse exato momento no seu aparelho Para você poder melhorar o desempenho dessa memória, você vai clicar em otimizar E automaticamente vai estar otimizando a memória do seu smartphone Então como você pode ver, o status está muito bom E aí vai melhorar o desempenho do seu smartphone Então você vai voltar aqui e aqui a gente tem uma segunda opção, que é arquivos de lixo Então você vai selecionar e aqui você vai limpar todos os arquivos inúteis do seu aparelho No meu caso, eu já fiz a limpeza, então eu vou selecionar a opção de restauração concluída, beleza? A interface do aplicativo é bem agradável, esse aplicativo é muito bom e pode ser muito útil para vocês Aqui nos três pontinhos superiores da sua tela, você tem duas opções A primeira é configurações e a segunda é sobre o aplicativo Aqui nas configurações você tem algumas opções de frequência, tamanho e também lembrete de lixo E analisar a memória do aparelho Android E também aqui você tem a opção de memória utilizada, ou seja, a memória que está sendo utilizada no seu aparelho No meu caso é mais de 90%, beleza? Então vamos voltar aqui para a página inicial do aplicativo Box E essa é a interface principal e muito agradável, muito bonita e bem elegante, tá ok? E sim, é só você fazer essas configurações simples que o seu aparelho vai estar com o desempenho bem melhor E sem trabalhar, é muito mais fluido e também muito mais rápido E além disso, tem o aplicativo, um toque que otimiza, que fica na página inicial do seu aparelho Que é um ícone, tipo que um aviãozinho, né? Uma nave Que fica na tela inicial do seu celular, né? No meu caso eu esqueci aqui o nome, mas é tipo que um foguete Então você seleciona e ele faz uma limpeza no seu aparelho Deixando muito mais rápido você simplesmente clicando, dando um toque para fazer a otimização Vai melhorar o desempenho do seu celular também E você fazendo todas essas configurações que eu acabei de ter apresentado neste vídeo Você vai assistir uma melhora no seu aparelho Vai ser muito mais rápido, fluido e sem travar, beleza? Bom galera, esse foi o vídeo, se você gostou não esquece de clicar em gostei Compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação para você poder receber mais vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso aí, até a próxima Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aqui do canal Eu fui, valeu! Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo